A obra dos profetas, povo reunido em Cristo, Senhor. Nós somos o povo do Senhor, povos reunidos em Seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Estimados peregrinos, caros irmãs e irmãs em Jesus Cristo, sede bem-vindos a este lugar especial para todos nós. Lugar de encontro de todos nós com Deus, através da Sua Mãe. Nós hoje celebramos o décimo sexto domingo do tempo comum, mas também celebramos o dia dos avós e dos idosos. Dentro da missa vamos consagrar estas pessoas que têm já uma certa idade, já precisam de mais graça de Deus para viver dignamente e ter esta força de cumprir, continuar a cumprir a sua missão. Aproveitemos este encontro com Deus, com Maria, para nos abastecer nessa graça de Deus. E para poder dignamente participar nestes mistérios, peçamos agora perdão por nossos pecados. E confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que o pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Ele, 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 Ele. Ele, 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 Ele Os homens puros e amados Glória a Deus na terra e nos céus Glória, glória, paz na terra Senhor Deus, Rei dos céus Deus, Pai, Todo-Poderoso Nós nos louvamos Nós nos bendicemos Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Nós nos damos graças por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo, Filo Unigénito Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filo de Deus Pai Vos que tirais o pecado do mundo Vos que tirais o pecado do mundo Amorai a nossa súplica Vos que estáis ao direito do Pai Vem, que é a vida de nós Salvos, sois o Santo Salvos, o Senhor Salvos, o Altíssimo Jesus Cristo Glória a Deus na terra e nos céus Glória, glória, paz na terra Amém 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 Oremos Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multipliquei neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem fiel na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, aqui é Deus, e convosco vivirei na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Eu esqueci de anunciar que está conosco um grupo Comunidade de Fé e Luz do Porto. Leitura do Livro da Sabedoria Não há Deus, além de vós, que tenha cuidado de todas as coisas. A ninguém tendes mostrar que não julgais injustamente. O vosso poder é o princípio da justiça e o vosso domínio é soberano. Formamos-vos indulgente com todos. Mostrai a vossa força aos que não acreditam na vossa omnipotência e confundis a audácia daqueles que a conhecem. Mas vós, o Senhor da força, julgais com bondade e governais-nos com muita indulgência, porque sempre podeis usar a força quando quiserdes. Agindo deste modo, ensinastes o vosso povo que o justo dever ser humano e aos vossos filhos deste a esperança feliz de que após o pecado, dais o lugar ao arrependimento. Palavra do Senhor Graças a Deus Amém. 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 Senhor, sois um Deus clemente, sois um Deus clemente e compassivo. Amém. 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 Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos que pedir nas nossas orações. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que vê no íntimo dos corações conhece as aspirações do Espírito, pois é em conformidade com Deus que o Espírito intercede pelos cristãos. Palavra do Senhor. Amém. 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 Aleluia Bendito sejais, ó Pai Senhor do céu e da terra Porque revelaste aos pequeninos Os mistérios do reino Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo Jesus disse às multidões mais esta parábola O reino dos céus pode comparar-se a um homem Que semeou boa semente no seu campo Enquanto todos dormiam Veio o inimigo Semeou joio no meio do trigo E foi-se embora Quando o trigo cresceu E começou a espigar Apareceu também o joio Os servos do dono da casa foram dizer-lhe Senhor Não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? Ele respondeu-lhes Foi o inimigo que fez isso Disseram-lhe os servos Queres que vamos arrancar o joio? Não Disse ele Não suceda que Ao arrancardes o joio Arranqueis também o trigo Deixai-os crescer Ambos até a ceifa E na altura da ceifa Direi aos ceifeiros Apanhai primeiro o joio E atai-o em molhos para queimar E ao trigo Recolhei-o no meu celeiro Jesus disse-lhes outra parábola O reino dos céus pode comparar-se ao grão de mostarda Que um homem tomou E semeou no seu campo Sendo a menor de todas as sementes Depois de crescer É a maior É maior do que todas as plantas da horta E torna-se árvore De modo que as aves do céu Vêm abrigar-se nos seus ramos Disse-lhes outra parábola O reino dos céus Pode comparar-se ao fermento Que uma mulher toma E mistura em três medidas de farinha Até ficar tudo levedado Tudo isso disse Jesus em parábolas E sem parábolas não lhes dizia Afim de se cumprir o que fora Anunciado pelo profeta que disse Abrirei a minha boca em parábolas Proclamarei verdades ocultas Desde a criação do mundo Jesus deixou então as multidões E foi para casa Os discípulos aproximaram-se dele E disseram-lhe Explica-nos a parábola do joio no campo Jesus respondeu Aquele que semeia a boa semente É o filho do homem E o campo é o mundo A boa semente são os filhos do reino O joio são os filhos do maligno E o inimigo que o semeou É o diabo A ceifa é o fim do mundo E os ceifeiros são os anjos Como o joio é apanhado e queimado no fogo Assim será no fim do mundo O filho do homem enviará os seus anjos Que tirarão do seu reino Todos os escandalosos E todos os que praticam A iniquidade Iam de lançá-los Na fornalha ardente Aí haverá choro E ranger de dentes Então os justos Brilharão como o sol No reino de seu pai Quem tem ouvidos Ouça Palavra da salvação Glória a Deus Estimados peregrinos Caros irmãs e irmãos Em Jesus Cristo Todos nós Temos alguns objetivos Pessoais Comunitários Também Jesus não deixou Um propósito Do seu reino Este propósito Para ser realizado É lento E exige algo Sério das nossas vidas Principalmente a disciplina O amor Às vezes Vem o cansaço Exige Existe constante luta Entre bem e o mal Luta para não nos deixar Levar por as coisas Do maligno Vemos Que sempre seja Boa a qualidade Da semente Que semear Dos nossos corações Porque é o próprio Deus Que a semeia Mas as coisas Ao redor Desta semente A terra Que a acolhe Às vezes Não é Bem preparada Às vezes Surgem As investidas Do maligno Do inimigo Que plantam Ervas daninas Que sufocam Esta Esta semente Esta planta De Deus Plantada em nós Se a nossa vida Não está Nas mãos De Deus Ela se perde Se a planta Não recebe Adubo Água More Se a nossa vida Espiritual Não se alimenta More Porque as ervas Daninas As sufocam Nós Precisamos Cuidar Da nossa vida Com Deus Da nossa vida De fé As práticas Religiosas A oração São Muito importantes No sentido De crescer Na vida Com Deus Diante Da adversidade Sempre se espera Sempre se tem Esperança De um triunfo Do bem Sobre o mal Deus Nos sempre Concede As graças Que precisamos Para curar As nossas feridas Para purificar O nosso coração Para nos tornar Vencedores Do mal A vida A nossa vida A nossa vida A vida De fé Precisa De sacrifício Porque Não tem glória Sem cruz Sem esforço Sem sofrimento Não há caminho Não há caminho Não há sucesso Sem caminho De dolorosas lutas De cansaço De cansaço De distantes Remotas Esperanças O texto O texto De hoje Nos convida A colocar As coisas A esperar E colocar A nossa esperança Nossa confiança Em Deus No coração De Jesus Quando estamos Preocupados Como vai ser Ele diz Para nós Não arranquem Agora Não fazem Esta revolução Esperem Porque Por acaso Podem arrancar A planta boa Podem arrancar O trigo Em vez De joio Os discípulos Ficaram Um pouco Surpresos Com essa afirmação Mas a dinâmica Do reino De Deus É esta Paciência Respeito A todos Sejam bons Sejam Maus É no fim Que Deus Fará a distinção Completa Entre os justos E os ímpios Haverá No tempo Futuro A separação No julgamento Que todos Nós vamos Vamos Porque todos Nós vamos Passar De todo modo As outras Parábolas De grão De mostarda E do fermento Ensina-nos O poder De Deus Que nosso Que esse poder É autônomo Não depende Da ação Nossa Nem dos discípulos Precisamos Fazer A nossa parte Ser abertos Cumprir A nossa missão E ele Que vai fazer Crescer Ele Que vai Fermentar Essa Para fazer Fermentar Essa palavra Esse nosso Exemplo Essa nossa vida No meio Da nossa Comunidade Essas parábolas Nos convidam A contemplar Os humildes Sinais Do reino De Deus Em nossa volta Em crescimento Esses momentos Que nós Elevamos Nosso coração Esses encontros Com Deus Como por exemplo A A jornada Mundial Da juventude Que vamos Já começamos A celebrar É um grande Momento De fé É um grande Momento De encontro Com Deus E as pessoas É um grande Momento De esperança Porque crescem Os bons E sufocam O mal O evangelho De hoje Garante-nos Antes de mais O que é reino Que é uma realidade Irreversível Que está Em processo Devagar Devagar Mas vai crescendo Vai enchendo O mundo Vai enchendo Os nossos corações As vezes As vezes É difícil Perceber Esta semente Crescer Pois Tem tanto Mal Tanta mala Tem tanto Mal propaganda Tanto Tantas ideologias Que Nos atacam De todos os lados Muitas vezes Contrários A palavra De Deus Mas Ela está Deus Está conosco A sua palavra Está conosco Devagar 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 Cresce A palavra De Deus De hoje Convida-nos Sobretudo A não perder Essa confiança Essa esperança Nos frutos No êxito Da palavra De Deus Apesar Das aparências O dinamismo Do reino Do reino De Deus Está presente No meio De nós Nós somos Convidados A ser Fermento Nós somos Convidados A semear Pequenas Sementes De mostarda Com confiança Que isso Vai crescer Vai dar Os frutos Assim Cumprimos A nossa missão De cidadãos Do reino De Deus Hoje Como Como falei No início Estamos Celebrando O dia De avós E pessoas Idosas Neste momento Queremos Queremos juntos A consagrar-nos Todos Receberam Ou pelo menos Têm aqui Ainda Essas Pagelinhas Com a Oração De consagração Dos avós Que vamos Fazer Isto Agora Com eles Mesmos Representados Aqui Pelos Senhores Pregrinação Dos avós Consagração Virgem Santa Maria Mãe de Deus E Nossa Mãe Aqui Viemos A Fátima Nesta data Em que a Igreja Celebra A festa De teus pais São Joaquim E Santa Ana E o dia Dos avós Ó Mãe Da Esperança Trazemos no coração Nossos filhos E netos Desejamos Para eles A vida A paz A alegria A felicidade Sabemos Que a esperança É essencial E a da vida E que nenhum ser humano Chega a ela Só pelas suas forças Vivemos tempos difíceis Tempos de crise E a esperança Parece definhar No coração De muitos E sabemos também Que o ser humano Sem Deus Fica privado De esperança Conhece As nossas Apreensões E dores Ensinámos Aos filhos E netos Os caminhos De Deus E da Igreja E agora Vemos alguns deles Trilhar Em outros caminhos Transmitimos os valores Sagrados da família Da fidelidade E do amor Há quem se feche Estes valores E ache Que tudo isto Está ultrapassado Queremos continuar A propor a fé Com a audácia Sem respeitos humanos Queremos ser força Da elevação Para o alto Para Deus Queremos ser elo A unir a todos No seio Das nossas famílias Queremos ser memória Viva Para que nossos Filhos e netos Descubram a sua raiz E as acarinhem Ó Mãe de Deus E Mãe da Esperança Guia-nos pelos caminhos Da vida E da santidade A Ti Nos entregamos E consagramos A Ti Entregamos E confiamos Nos nossos filhos E netos E que todos Possam descobrir Um dia A estrela da esperança E guiados por ela Chear a Porto Seguro Ao dia do acaso Amém Conosco o caminho Ai Mãe da esperança Em busca da justiça E da verdade Jesus ressuscitado É o caminho Vós sois a Mãe A nova humanidade Totus Tuus Maria Totus Tuus Maria Cheios de alegria E confiança No Reino de Deus Profecemos a nossa fé Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E todas Visíveis e invisíveis Creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito De Deus Nascido do Pai Antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da luz Deus verdadeiro De Deus verdadeiro Gerado Não criado Consubstancial Ao Pai Por Ele Todas as coisas Foram feitas E por nós Homens E para a nossa Salvação Desceu dos céus Encarnou pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria E se fez homem Também por nós Foi crucificado Sob Pôncio Pilatos Padeceu e foi sepultado Ressuscitou Ao terceiro dia Conforme as Escrituras E subiu aos céus Onde está sentado A direita do Pai De novo A devir em sua glória Para julgar os vivos E os mortos E o seu reino Não terá fim Crê no Espírito Santo Senhor Que dá a vida E procede do Pai E do Filho E como Pai E o Filho É adorado E glorificado Ele que falou Pelos profetas Crê na igreja Uma Santa Católica E Apostólica Professam Sobatismo Para a remissão Dos pecados E espero A ressurreição Dos mortos E a vida Do mundo Que há de vir Amém Caríssimos Fieis Como Maria Irmã De Lázaro Sentado Aos pés De Jesus Instruídos Pelo que aprendemos Façamos subir ao céu Nossas súplicas Cantando Confiantes Para que o nosso Bispo José Ornelas E os seus presbíteros E diáconos Semeiem a boa semente No campo de Deus E a confiem Aos cuidados De Jesus E de sua mãe Oremos Por todos os avós E todos os idosos Para que não se cansem De semear com alegria Os valores da vida E da fé E por intercessão De Nossa Senhora E dos santos pastorinhos Vivam de tranquilidade E na alegria Oremos 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 Senhor Pela paz no mundo Em especial Pelas vítimas Do conflito Da Ucrânia Para que o Senhor Para que o Senhor Abra os corações Dos decisores políticos Oremos E os leve E os leve ao discernimento Que só na paz É possível Sermos todos Irmãos Oremos Onde o Senhor Onde o Senhor Onde o Senhor Para que ninguém julga os outros com dureza E todos saibam ser justos e humanos Como Deus é indulgente para com todos Oremos Onde o Senhor Onde o Senhor Onde o Senhor Onde o Senhor Para que Deus purifique o mundo dos seus erros Cura as doenças Afasta a fome Acaba as guerras E dê a paz do coração Aos que não a têm Oremos Onde o Senhor Para que os adultos Os adolescentes e jovens Saibam descobrir e contemplar E respeitar as maravilhas Criadas por Deus Oremos Onde o Senhor Para que Deus nos faça evitar todo o pecado Nos leva a reconhecer a nossa pequenez E a grandeza da vocação que Ele nos deu Oremos Onde o Senhor Senhor, que conheceis como ninguém o trigo Que por vós foi semeado no coração de cada ser humano Não deixeis que ele seja sufocado pelo joio Que o inimigo aí semeia Quando dormimos Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém Amém. 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 Alegria. Alegria. Ase no nas alturas. Ase no nas alturas. Mainito de manhã em nome do Senhor. Ase no nas alturas. Ase no nas alturas. Amém. 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 Selembrando agora, Senhor, o memorial da morte e a diversão de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisteis a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humilhamente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo no nosso corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com nosso Papa Francisco e nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz deus Pai, todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias Para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade Vós que viveis, reinais pelos séculos dos séculos Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Com a paz de Cristo Saudai-vos na paz de Cristo Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tenga-me e dote de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tenga-me e dote de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Que tirais o pecado do mundo Mas dizem uma palavra Alessai Amém Amém A semente é a palavra de Deus E o semeador é Cristo Quem ouve a sua palavra Viverá para sempre Viverá para sempre A semente é a palavra de Deus E o semeador é Cristo Quem ouve a sua palavra Viverá para sempre Viverá para sempre Feliz daquilo que escolhais A semente é a palavra de Deus E o semente é a palavra de Deus E o semeador é Cristo E o semeador é Cristo A semeador é Cristo E o semeador é Cristo E o semeador é Cristo A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. A nuvem a sua palavra viverá para sempre, viverá para sempre. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. A nuvem a sua palavra viverá para sempre, viverá para sempre. A nuvem a sua palavra viverá para sempre. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. A nuvem a sua palavra viverá para sempre. Viverá para sempre. A amém. A amém. A amém. 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 Oremos. Protegeis, Senhor, o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios e fazeis-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por Cristo, nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros peregrinos, terminada a celebração da Eucaristia, vamos agora fazer a procissão eucarística que prolonga o louvor e a adoração ao Senhor que está presente no meio de nós. A adoração é a atitude fundamental do crente. Adorar Jesus Cristo é reconhecê-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador, é louvá-lo, é exaltá-lo e reconhecer com gratidão tudo aquilo que ele vai fazendo nas nossas vidas. Sobre o altar está já o Santíssimo Sacramento, fruto desta celebração eucarística e vai ser agora solenemente exposto e proposto à nossa adoração. Dispunhamos-nos a adorar o Senhor, a reconhecer a sua presença e a louvá-lo. Amém. 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 Vamos agora dar início à precisão eucarística. Convido-vos a todos a integrar esta precisão. Formamos duas filas atrás da cruz que nos guiará neste percurso. A precisão é uma forma de oração, é uma forma de louvor. Também o nosso corpo louva ao Senhor, caminhando em sua honra. Mas é uma forma de adoração e de louvor que tem a capacidade de simbolizar a nossa própria vida. A nossa vida é também ela uma caminhada. Só que nesta caminhada não estamos sós. O Senhor caminha connosco. Ele é o nosso guia, o nosso caminho, a nossa força. Caminhemos em paz, aclamando o Senhor. Amém. 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 Mãe, Pai, é sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Pai. Quero exaltar-vos, meu Deus e meu Pai, e louvar o vosso nome para sempre. Quero bem dizer-vos, dia após dia, e louvar o vosso nome para sempre. Louvai, ai, para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Pai. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos e a sua misericórdia se estenda a todas as criaturas. Louvai, ai, para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Pai. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Louvai, ai, para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Pai. Para darem a conhecer aos homens o vosso poder, a glória e o esplendor do vosso reino. O vosso reino é um reino eterno. O vosso domínio estende-se por todas as gerações. Louvai, ai, para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Pai. Repitamos, Senhor, nós cremos em vós. Senhor, nós esperamos em vós. Senhor, nós vos amamos. Na mensagem de Fátima, a adoração ao Senhor presente na Eucaristia aparece expressamente vinculada à adoração a Deus Santíssima Trindade. A Eucaristia, porque é sacramento eficaz da presença viva de Cristo, é também sacramento eficaz da nossa comunhão com Deus, o noitrino. E é esta luz que compreendemos que na primeira aparição de Nossa Senhora, diante da luz que irradiava das suas mãos, os pastorinhos se tenham prostrado em adoração, repetindo, ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Com eles, louvemos e adoremos o Senhor, cantando. Amém. 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 Filho, ó Davi. Repitamos juntos. Jesus, bom pastor, nós te louvamos. Jesus, bom pastor, nós te louvamos. Jesus, nós te louvamos pelos ministros que dás à tua igreja. Nós te louvamos pelos ministros que dás à tua igreja. Jesus, nós te louvamos por Maria. Jesus, nós te louvamos por Maria. A Eucaristia é a fonte e o centro de toda a vida cristã. É a fonte e centro da nossa própria vida, na qual se faz especialmente presente Jesus Cristo, Ele que é a luz que ilumina os nossos passos e guia os nossos caminhos. Essa foi também a experiência dos pastorinhos de Fátima, que por isso não perdiam um momento para estar com Jesus escondido. Como eles, reconheçamos com gratidão esta presença. E confiantes, continuemos a adorá-lo cantando. Amém. 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 A cada invocação respondamos, ó Jesus, tem piedade de nós. Bom pastor, pão da verdade, ó Jesus, tem piedade de nós. Nutri-nos e defendei-nos, ó Jesus, tem piedade de nós. Levai-nos aos bens eternos, ó Jesus, tem piedade de nós. O amor dos pastorinhos de Fátima a Jesus escondido é para nós uma escola onde aprendemos a adorar o Senhor. A respeito de São Francisco Marto, a irmã Lúcia conta, quando ia à escola, por vezes ao chegar a Fátima, o Francisco dizia-me, olha, tu vai à escola, eu fico aqui na igreja junto a Jesus escondido. Não me vale a pena aprender a ler, daqui a pouco vou para o céu. Quando voltares, vem por cá chamar-me. Depois que adoeceu, dizia-me às vezes, quando a caminho da escola passava por sua casa, olha, vai à igreja e dá muitas saudades minhas a Jesus escondido. Do que tenho mais pena é de não poder já ir a estar uns bocados com Jesus escondido. Esta atitude de adoração é aquela que queremos também imitar. Adoremos e louvemos Jesus a Eucaristia, cantando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E em sacrifício, morre na cruz para salvar o mundo. Ó verdadeiro, ó Deus do Senhor, E o Senhor, ó Deus do Senhor, Na Eucaristia aprendemos a viver voltados para os outros, certos de que eles são para nós presença de Deus. O exemplo da vida dos santos pastorinhos mostra-nos o quanto a adoração eucarística se torna inseparável do compromisso em favor dos outros. Para eles, a adoração era sempre também entrega em favor dos pecadores. Porque a adoração é compromisso, disponhamos-nos a servir os irmãos, adorando o Senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 Transfigura a vida da Igreja. Santifica os ministros do altar e desperta na Igreja muitas e santas vocações de consagração. Guia as decisões dos governantes. Enche de misericórdia e caridade o coração dos crentes. Reanima o coração dos desesperados e levanta os frágeis. Enche dos teus dons e das tuas graças os peregrinos deste santuário. Acolhe na tua misericórdia os que morreram. Preparemos-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. É o nosso plano do Santíssimo Sacramento É o nosso silicone esposo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL